Quando os caras batendo eu falo Eu mano eu não fiz nada pra você Devolve aí Thiago Nossa, o cara atrás de você com cê já dá pra ver Que cara de abelha dá pra cá isso é? Ai ai velho O Nomar vai recuperar o restante O Nomar vai recuperar o restante É que não vale a pena NÃO Abre o baú Gênio Gênio Ai foi o Stonks Gênio Moedas Gênio 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 Gênio